Bem, o Brasil vive indiscutivelmente um momento delicadíssimo, nós acabamos recebendo a administração federal com o transcurso da pior crise socioeconômica e moral da história do Brasil, 170,5 bilhões é o déficit do orçamento da União este ano, mais de 12 milhões, cerca de 12 milhões de desempregados, a inflação em dois dígitos, os juros de dois dígitos bem para cima, acima de 14%, as empresas públicas brasileiras, Petrobras, por exemplo, é a campeã de dívida por uma pessoa jurídica no mundo, nenhuma outra empresa deve mais do que a Petrobras, 332,4 bilhões no dia 30 de junho. A Eletrobras com dívidas cavalares, os fundos de pensões absolutamente destroçados, com resultados altamente negativos, então, ter-se aqui fazer uma parada, uma meditação e qual o rumo seguir. Se falo que estamos com 170 bilhões de déficit, por certo, nós não temos nenhuma capacidade de investimento em áreas absolutamente indispensáveis, tipo saneamento urbano. O Brasil apresenta níveis deploráveis no tratamento do esgoto cloacal, é coisa de terceiro para quarto mundo, se é que pudéssemos falar em quarto mundo. O tratamento dos resíduos sólidos, o lixo, também é vergonhoso. Na água, nós não estamos bem, mas não estamos no mesmo patamar dos outros itens. A mobilidade urbana, aqui em São Paulo, tem pessoas que gastam mais tempo vindo e indo entre o trabalho e a casa do que o tempo dedicado ao trabalho. Por certo, isso é injusto com a cidadania. E nós vamos caminhar nessa direção em outras cidades também, se não tomarmos providências. Nós temos a infraestrutura logística do Brasil, Brasil, que nós tanto necessitamos, porque nós dependemos agora, um, de acelerarmos as nossas exportações, seja de commodities, seja de produtos industrializados, mas temos que aumentar. E isto não far-se-á sem nós termos um sistema de logística que seja minimamente competitivo internacionalmente. Portanto, nós temos grandes investimentos a fazer, especialmente em ferrovias, que vão baratear o custo do transporte. Temos que retomar a cabotagem, a navegação de costa no Brasil. Nós temos que investir nos nossos portos, nós temos que investir nos nossos aeroportos, nós temos que investir nas nossas hidrovias. Portanto, nós temos uma gama infindável de necessidades e temos zero de capacidade de investimento em infraestrutura, uma vez que o nosso orçamento se consome todo ele naquilo que são hoje as obrigações chamadas vinculadas e ainda pequenas despesas discricionárias, mas menos de 10% do orçamento da República hoje é discricionário. Cerca de 92% do orçamento está vinculado. Portanto, nós temos que ter coragem, responsabilidade para tomar as medidas que o Brasil está exigindo. E destaco entre essas medidas duas delas. Primeiro, nós temos que atrair investimentos, seja dos investidores internos ou externos. E, para isso, nós temos que dar segurança jurídica e temos que também mostrar que as contas públicas não vão ficar insolúveis. Para que possamos ter segurança jurídica, nós criamos um novo estatuto para as empresas públicas brasileiras, em que exigimos nível de formação superior, experiência no setor, pessoas que não estejam vinculadas há mais de 30 ou pelo menos há 36 meses a nenhuma organização, direção de organização partidária, para que possamos profissionalizar as empresas públicas. O cidadão brasileiro quer que as empresas públicas brasileiras correspondam ao que é a expectativa. Segundo, também estamos com o mesmo caráter, com o projeto de lei para profissionalizar a gestão dos fundos de pensão, onde vamos colocar também a participação dos interessados, dos pensionistas, mas vamos também profissionalizar. Estamos tramitando no Senado da República uma nova lei das agências reguladoras. Uma lei que converta a agência num organismo do Estado brasileiro e não do governo brasileiro. Sempre que for do governo, as concessões são feitas por 25, 30 anos e nós temos cada governo em 4 anos. Por certo que um contrato que se faça com um investidor nacional ou internacional, ele quer segurança de que não vá mudar de 4 em 4 anos. Então isso só o Estado pode garantir e não o governo. O governo, por suas matizes ideológicas, ele pode, de um momento ter uma posição, no outro momento ter outra e isto não dá segurança jurídica. Nós temos que dar segurança jurídica. Também nas agências reguladoras, os mesmos critérios das empresas públicas. Formação superior, experiência no setor e a grande novidade, não haver recondução. Mandato de 5 anos, muda 1 diretor por ano, portanto 5 dirigentes em cada agência, muda 1 por ano sem recondução. Ninguém é reconduzido. Portanto, nós estamos procurando dar confiança àqueles que pretendem investir no Brasil. E essa confiança passa também pelo ajuste das contas públicas brasileiras. E de tudo que o atual governo tem que fazer, ele tem que fazer fundamentalmente duas coisas. Primeira delas, aprovar a PEC 241 que fixa o teto para as despesas da União. Na despesa do ano seguinte, será a do ano atual mais a inflação. Ponto. Não há nenhuma hipótese de nós abrirmos clarabóia. Quer dizer, não vai ter exceção. Pergunta que certamente vocês gostariam de fazer e eu já respondo. E a saúde e a educação. A saúde e a educação hoje estão em patamares superiores àqueles estabelecidos na Constituição. Serão mantidos. Saúde e a educação serão os dois itens que não terão condições ou possibilidade de perderem diante do que seja a inflação e o ano seguinte. Mas isso não vai acontecer com todas as contas das despesas. Por quê? Por exemplo, o déficit da Previdência este ano será de R$ 145 bilhões. R$ 146 bilhões. No ano que vem é entre R$ 180 e R$ 200. Vai aumentar o déficit, portanto, de R$ 145 para R$ 180, vamos deixar por aí. No mínimo em R$ 35 bilhões. Esses R$ 35 bilhões, já que nós temos o teto, não pode passar desse teto, vão, estes irão sair, vão sair de outras rubricas menos de saúde e educação. Para garantir a saúde e educação, que são dois itens que foram sempre da mais absoluta prioridade e necessidade dos brasileiros. Diga-se a bem da verdade, que nós brasileiros, e não é crítica a ninguém, mas a todos nós, nós não cuidamos no devido tempo de duas coisas. Primeiro, dar educação ao povo brasileiro de forma efetiva. Se nós formos olhar os nossos concorrentes no BRIC, especialmente a China e a Índia, veja onde eles investiram na década de ouro, que foi a década de 2000 a 2010. centraram fogo no investimento, na formação de pessoas. E veja o que está acontecendo hoje em ambas as economias. Portanto, não tem forma de ter estabilidade no desenvolvimento econômico, a não ser a partir da formação das pessoas. Portanto, este é o item número um. Seguramente, nós tínhamos que cuidar disso. E também não cuidamos, e falo isso com meia culpa bastante grande, porque fui detentor de mandato no legislativo durante muitos anos, mas nós não aprendemos no nosso poder legislativo. Mas, mais do que no poder legislativo, a cidadania brasileira não se deu conta que cada bondade que se faz no Congresso Nacional, acaba tendo que ser paga por cada um dos cidadãos. Cada bondade na Câmara Municipal de São Paulo será paga por cada um dos paulistanos. Cada bondade no Estado do Rio Grande do Sul, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, os gaúchos todos é que vão pagar. E cada bondade no Congresso Nacional é cada um dos cidadãos que vão pagar. Não tem dinheiro público. O dinheiro sempre vem da cidadania. Não há maquininha de fabricar dinheiro, seja no município, no Estado ou na União. Todo o dinheiro necessário tem que vir, sim, da cidadania. Vem através de imposto ou vem através da tomada de dinheiro no mercado. A propósito disso, a dívida consolidada da União hoje é de 4,3 trilhões. De reais. Isto é cerca de 70% do PIB projetado. E nós, com as reformas, a reforma fiscal, que é o teto, e a reforma da Previdência, nós vamos fazer com que este crescimento, que é vertiginoso, ele vá perdendo força, mas nós vamos ainda chegar a 80% de comprometimento para depois começar a cair. E na Previdência, nós vamos ter uns 10, 12 anos ainda de crescimento, até estabilizar. E aí, nesses 10, 12 anos, nós teremos que ver uma nova fonte de financiamento, porque, para a alegria nossa, por um lado, nós conseguimos chegar à expectativa de vida cerca dos 80 anos, vamos chegar em 80 logo aí adiante. E, pelo outro lado, a tristeza. Nós não nos preparamos para dar dignidade aos nossos idosos. Nós não temos como custear o sistema previdenciário. Nestes 12 anos, nós temos que descobrir uma nova forma. No ano passado, o déficit foi de 86 bilhões. Neste ano, 145, 146. No ano que vem, 180, 200. E, se a gente não colocar um freio nisso, todo o orçamento da União vai acabar sendo pequeno para poder custear. Entre o ano 2025 e 2030, se nada for feito, o sistema previdenciário estará totalmente inviabilizado. Penso que dei um pano de fundo. Agora é com vocês. Fique à vontade. Qual a expectativa que nós falamos vai acontecer na Câmara nesta semana? E de que forma a permanência ou o saído do ano de junho facilita o trabalho de vocês na aprovação dos projetos tão necessários? Bem, primeiro, essa questão do que vai acontecer na Câmara dos Deputados é uma questão interna corporis da Câmara dos Deputados e o presidente Michel, o nosso presidente Michel Temer, ele é um cultor, ele cultua a independência e a harmonia dos poderes. O poder executivo não tem porquê se envolver no judiciário ou no poder legislativo e, de outra parte, também espera que não haja interferência no executivo por parte dos outros poderes. Portanto, essa é uma questão que não diz respeito ao executivo. Mas, objetivamente, com relação a possíveis consequências, penso que o governo do presidente Michel Temer, ele se estabeleceu com uma base congressual de mais de dois terços do Congresso e esta base sustentada por participação em ministérios importantíssimos em que o presidente Michel fez com que o partido A, B, C ou D tivesse um compromisso com o governo, e esse compromisso é de mais de dois terços do parlamento, em razão da sua participação, em razão das suas manifestações de, olha, o nosso governo, o nosso partido gostaria que o governo andasse mais para cá, mais para lá, que possa fazer isso, possa fazer aquilo. Enfim, os partidos da base participam no rumo do governo. Daí por que o governo, ao que eu sinto, não terá nenhum tipo de consequência, independentemente do que venha a acontecer na Câmara dos Deputados hoje. Veja, o doutor Fábio Medino Osório, competente advogado que eu convidei para ser advogado-geral da União, já foi respondido pela nota oficial do presidente Michel Temer e a nota da nova titular da AGU. Eu não tenho, e eu respondi em dois tweets que fiz no meu tweet, não tenho que acrescentar absolutamente nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma vírgula. Este tema é um tema de ontem. Hoje, ontem, antes de ontem e amanhã, não há absolutamente nada de parte do governo que não seja estimular a Lava Jato. E dou exemplo. O governo, o Poder Executivo participa de forma brilhante na Lava Jato, através da ação da Polícia Federal. Os atores da Lava Jato, Polícia Federal, os principais atores, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e Poder Judiciário, agem na plenitude e com absoluta independência e estímulo do governo. Portanto, quem fizer qualquer tipo de afirmação desta ordem, está querendo fazer com que o holofote da Lava Jato lhe dê um pouquinho de luz. Só isso, absolutamente só isso. O governo faz tudo o que estiver a seu alcance para que a Lava Jato alcance seus objetivos mais, 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 mais expressivos. Portanto, quem fizer esse tipo de afirmação, por certo, está apenas querendo, para usar uma figura de compositores paulistas, como mariposa querer chegar à luz que a Lava Jato tem. Vamos lá. Como não afeta? Primeiro, saúde e educação, hoje, neste ano, e no orçamento do ano que vem, terão dotação, já tem neste ano e terá no ano que vem. Dotação acima do que é o mínimo previsto na Constituição. Portanto, há uma condição, uma situação de maior consideração, e na minha visão, absolutamente merecido, com a educação e com a saúde. E educação e saúde, em nenhuma hipótese, deixarão de crescer para o ano seguinte, tanto quanto foi a inflação do ano anterior. Outras rubricas não, por quê? Porque nós vamos ter o teto, mas haverá, dentre as rubricas que comporão esse teto, mudanças. Eu dei o exemplo da Previdência, que seguramente, o ano que vem, nós não vamos poder. Olha, como tem teto, não vai mais pagar a Previdência. Por óbvio que isso não pode acontecer. Terá o pagamento da Previdência, o déficit vai aumentar no ano que vem, e nós vamos ter que tirar de outras rubricas para poder pagar as aposentadorias no próprio dia. Deu para entender? A cada dia, a sua agonia. Ministro, eu gostaria de saber agora sobre a reforma, a reforma calarista. Eu gostaria de fazer uma pergunta, o PPR vai se devolhecer, ele vai se estender a outros setores, e o valor subsídio vai ser maior? Veja, eu pessoalmente, e penso que falo aqui em nome do presidente Temer, penso que nós não devemos, neste momento, trazer para debate mais amplo, nenhum tema que não seja a reforma fiscal e a reforma da Previdência. Vamos centrar os nossos argumentos, conscientizar a população, porque, vou repetir, me perdoem, mas a conta sempre é paga pelo cidadão, sempre. Então, nós temos que mostrar ao cidadão, olha, a situação é assim, assim e assim, e se nós fizermos a nossa reforma, ela vai se converter em assim e assim e assim. Se não fizermos, vai acontecer isto e isto. Penso que este é um diálogo que nós temos que fazer com cada cidadão brasileiro. hoje, pelas chamadas mídias online, esse debate, ele acontece, nós estamos conversando aqui, ele está acontecendo com cerca de 100 milhões de brasileiros neste momento. Diariamente, mais de 100 milhões de brasileiros, brasileiros falam através das redes sociais. Então, este é um tema que tem que ser levado a todo cidadão para que ele saiba o risco que nós corremos se não fizermos e que vantagem teremos se fizermos. Eu acho que tanto a reforma fiscal, que é o teto das despesas, quanto a reforma da Previdência. Eu penso que nós vamos centrar fogo neste momento até nós conseguirmos ter aprovado essas duas reformas, que são fundamentais para o Brasil. Se são para o Brasil, são para cada um dos brasileiros. Não é para o governo, o governo é passageiro. O governo, daqui dois anos e meio, esse governo já se foi. E eu vejo as projeções que eu fiz aqui. Quando é que nós vamos ter efeito na reforma fiscal? Ah, nós vamos subir até 80% ainda por uns três anos, quem sabe quatro anos, para depois nós começarmos a descer na dívida consolidada da União. A Previdência, nós vamos estabilizar por uns 10 ou 12 anos e temos que, nesse tempo, descobrir nova fonte de financiamento, porque nós vamos ter mais pessoas ficando com o direito de receber aposentadoria, que a expectativa de vida está aumentando. Quando o nosso sistema foi concebido, nós tínhamos cinco filhos por família. Hoje, tem 1,7. Quando o sistema foi concebido, nós tínhamos a expectativa de vida de 56 anos. Hoje, é de 78 anos caminhando. O primeiro sistema de Previdência do Brasil é de 1934, a época do presidente Vargas. E, na época, a idade mínima para aposentadoria era de 65 anos. Portanto, nós não estamos aqui inovando. E, se nós quisermos, vamos abrir a janelinha do mundo e vamos ver que, nos países em que tem sistema previdenciário que se sustenta, a idade mínima é 65, subindo na direção de 80. Já tem 66, 67, 68, com projeções de 80. Nós vamos ficar nos 65 por agora. Veja, nós... Primeiro, vamos começar pelos militares. Os militares, eles não estão em nenhum sistema previdenciário hoje. Mas, devo dizer que nós ouvimos dos militares, já há mais tempo, que eles não tinham nenhum tipo de oposição a entrarem para o sistema na medida em que tivessem também as demais compensações que têm os servidores públicos, de um modo geral. Eles são servidores públicos. E eles, por que eles não estão no serviço, não estão em nenhum sistema de previdência? Porque eles têm um tempo em que estão na ativa e, depois, eles têm um tempo em que estão na reserva. Só que, no caso dos militares, esse reserva é reserva mesmo. Militares das Forças Armadas da União, isso é reserva mesmo. Agora, na Olimpíada, eu fui um dos coordenadores das ações de governo e chegou um momento que nos faltou gente. Faltou gente para trabalhar, para atender lá. Onde é que nós vamos conseguir? Reservistas. O pessoal dá reserva. Então, na verdade, eles funcionam como reserva. Mas eles não se opõem e nós vamos, sim, avaliar se iremos ou não colocá-los junto aos servidores públicos. É um processo que não tem decisão. Num primeiro momento, nós dissemos que não, eles não integrariam, porque eles não integram. Então, não viram. E eles mesmos disseram que não veem tanta dificuldade em entrarem se eles tiverem, em relação aos demais servidores públicos, como servidores públicos, um tratamento similar também. Quanto à outra pergunta, que era a do trabalhador rural, vamos lá, no ano de 2015, o déficit da Previdência foi R$ 86 bilhões. Só o trabalhador rural, ou então o que foi pago aos trabalhadores rurais, apresentou um déficit de R$ 91 bilhões. Então, o sistema foi superavitário em R$ 5 bilhões e se tornou deficitário pelo déficit dos R$ 91 bilhões do sistema da produção primária da agricultura. Nós estamos discutindo com os vários setores da agricultura, com as lideranças, uma fórmula que não penalize, porque também temos que reconhecer que o trabalhador rural, o pequeno agricultor, o trabalhador sem terra, os trabalhadores que efetivamente convivem com a dificuldade da agricultura, como no Nordeste brasileiro, em que normalmente a pessoa é o pai, a esposa, o filho, nós temos que ter compreensão que eles não podem pagar tudo. Eles terão que continuar tendo uma participação quase que simbólica, porque senão nós acabamos inviabilizando a atividade deles. De outra parte, nós temos que conseguir discutir com os demais representantes dessa categoria, uma forma de diminuirmos o déficit, porque hoje, no ano passado, 2015, a contribuição desta área para o sistema foi de 2% e a participação no montante foi de 26%. Quer dizer, contribuiu com 2% e recebeu 26%. É por óbvio que não está certo. Mas tem que ter, sim, compreensão com uma parte que seria uma compreensão social dos brasileiros para com o pequeno agricultor, aquele agricultor que é o agricultor familiar, aquele que é o pequeno, ele realmente não pode, neste momento, ser carregado com ônus que sejam insuportáveis para ele. Mas a sua proposta é de administrar o pagamento? Ainda não tem, nós estamos discutindo com o setor e qualquer passo adiante eu posso acabar prejudicando a negociação. Mas a gente tem uma negociação que está sendo desenvolvida, nós temos um grupo de trabalho que está trabalhando permanentemente nisso, mas nós vamos chegar a bom termo. Eu tenho certeza que vamos chegar a bom termo. Porque, veja, eu repito mais uma vez, o sistema não é para o governo, o sistema é para o cidadão, para o João, para a Maria, para o José, especialmente para o filho, para o neto deles, porque o nosso sistema, como eu projetei aqui, ele, se não fizesse nada, ele ainda vai uns 10 anos, só que vai absorver todos os recursos do orçamento. Muitas áreas do orçamento vão ficar absolutamente prejudicadas. O presidente Temer, ele atribuiu ao ministro Moreira Franco a responsabilidade do PPI, que é um programa de participação e investimentos para fazer o Brasil crescer. O ministro Moreira até usa crescer como sendo a chamada. Amanhã, dia 13, nós teremos a primeira reunião de definição de o que e quando. Então, será amanhã, no Palácio do Planalto, sob a presidência do presidente Michel Temer, mas conduzido pelo ministro Moreira Franco, uma exposição dos vários projetos que nós temos à disposição e quais aqueles que serão imediatamente lançados ao mercado. Então, neste momento, seria absolutamente, está até desrespeitoso com o ato de amanhã, o ministro Moreira Franco e a solenidade do presidente, se eu antecipasse qualquer coisa aqui. Nós teremos, posso dar gênero, né? Nós teremos aeroportos, nós teremos portos, nós teremos rodovias, nós teremos ferrovias, nós teremos até hidrovias que nós vamos trazer. A ideia é começar já se apresentar alternativas no saneamento urbano, onde a competência normalmente é do município e do estado. A União pode trabalhar como indutora, como alguém que estimula, veja financiamento com garantia tipo BNDES. Enfim, a União sabe que há necessidade desses investimentos e também vai fazer esforço. Mas amanhã o ministro Moreira Franco e o presidente definirão quais os primeiros e vamos aguardar até amanhã. Vamos lá. Relicitação pressupõe a rescisão do contrato que está em vigor. Não é isso? Caso contrário, terminou o contrato. Aí é uma nova licitação. Relicitação é um contrato que está em vigor e eu não conheço nenhum caso. Eu até ouvi já alguma especulação nesse sentido, mas não conheço nenhum caso que tenha se definido que vá se fazer isso. Ah, mas é algo que pode vir a ser feito? Ora, se for para melhorar o serviço para o cidadão e se for para nós termos os investimentos necessários, quem sabe isso possa vir a ser estudado. Mas não conheço nenhum caso específico. Primeiro, vou me perguntar qual, não sei. Deu? Mas que bom. Diga, diga, diga. O ex-ministro, o Nelson Mandela, estava tentando a questão da técnica, que é o tema funcional para limitar o gasto do mundo. O ministro disse que isso vai interessar, a construção vai tirar os próximos progressos de lei e definir o orçamento. E essa medida poderia ser uma lei complementar Veja, primeiro quero aqui registrar o meu respeito, minha admiração pessoal e minha consideração pessoal com o ministro Nelson Barbosa, com quem eu tive oportunidade de inúmeras vezes dialogar e sempre tivemos um relacionamento muito oportuno e respeitoso. Portanto, a primeira palavra é de elogio ao ministro Nelson Barbosa, um homem qualificado, de alta formação pessoal, um quadro que engrandecerá qualquer governo, seja hoje, amanhã, ou no nível federal, no nível estadual. Trata-se de um quadro de grande formação política, de grande formação pessoal. Ele é um economista reconhecido, professor, tudo a favor do ministro Nelson Barbosa. Porém, eu pessoalmente penso que o governo atual acertou em fazer por uma emenda constitucional exatamente para que nós não tivéssemos o risco de, com um quórum menor, nós podermos alterarmos isso conforme, se não, mas melhorou já, vamos admitir que daqui 3, 4 anos, a gente esteja com um bom nível de crescimento econômico, e aí, não, mas espera aí, quem sabe já vamos ver, já vamos, e sempre uma emenda constitucional exige um quórum mais qualificado, uma reflexão maior, uma responsabilidade maior. E não vamos esquecer que nós referimos aqui que nós temos uma dívida consolidada de 70%, caminhando para 80% do PIB, 4 trilhões e 300 bilhões, e por certo, na minha casa, na tua, do João, do José e da Maria, quando a gente deve bastante, tem que segurar despesas para começar a pagar a dívida. Também, por essa razão, penso que se explica perfeitamente. Mas, reitero, respeito muito as opiniões do ministro Nelson Barbosa. É uma opinião que eu respeito, do deputado Eduardo Cunha, mas, divirjo dela e acompanho, e sou um dos formuladores daquilo das propostas que o governo hoje está defendendo. Respeito, mas, neste caso, o governo tem razão.